Olá, este é o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma equipe da Força Nacional foi atingida por tiros nesta quarta-feira nos arredores da favela do João, no complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E a repórter Carolina Becker, ao vivo, tem as informações sobre esse assunto. Boa noite, Carolina. Oi, boa noite, Zé Luiz. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, um soldado foi atingido na cabeça, um tiro, e ele foi levado para o hospital Salgado Filho, onde ele passa por uma cirurgia. Segundo informações preliminares, o estado de saúde dele é grave. Outros três policiais estavam no automóvel, mas os ferimentos não foram graves e eles não correm risco de morte. O ministro da Justiça lamentou o ataque covarde à Força Nacional e disse que equipes de inteligência já estão trabalhando para identificar os responsáveis. Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Carolina. Bom trabalho para você aí. O governo federal discute o novo modelo para as concessões. Com o programa de parcerias e investimentos, PPI, tem como objetivo retomar o crescimento do país e gerar empregos. Hoje, foi realizada em Brasília uma reunião para definir as regras dos contratos. Em reunião no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, tratou de propostas para evitar os chamados cartéis nas concessões. Com isso, o governo pretende retomar o crescimento do país e gerar empregos. O programa de parcerias e investimentos foi criado no começo deste ano na atual gestão e tem como principal objetivo supervisionar as operações entre o Estado e a iniciativa privada. Para evitar a formação de cartéis nas concessões, o governo quer criar regras específicas para estimular a concorrência. É fundamental para a transparência, é importantíssimo para que nós possamos garantir qualidade do processo, os serviços de bons resultados, que nós tenhamos esse procedimento concorrencial, com a concorrência sendo um elemento indispensável e fundamental. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou nesta quarta-feira em São Paulo 11 prioridades para qualificar e ampliar o atendimento oncológico feito pelo SUS. Entre as medidas estão o aumento das compras de remédios de países do Mercosul, com a inclusão de produtos contra o câncer, a adequação da produção nacional de medicamentos de alto custo, a especialização dos laboratórios públicos e a revisão e ampliação dos protocolos e diretrizes clínicas para o uso de tecnologias disponíveis. E ainda a informatização de sistemas e do prontuário eletrônico ao Sistema de Informações do Câncer, SISCAM. Em 2015, 393 mil pacientes com câncer foram atendidos pelo SUS, número 34% maior que em 2012. Só no ano passado, foram realizados 22,9 milhões de tratamentos de radioterapia, quimioterapia e cirurgias oncológicas, além de exames preventivos de mamografia e papanicolau. Mais três órgãos ligados ao governo federal já utilizam o Sistema Eletrônico de Informações. Ele substituiu o papel e traz economia para os cofres públicos e dá mais transparência. 29 locais já aderiram ao sistema, que passou a funcionar hoje na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Até outubro do ano que vem, todos os órgãos da administração federal, além de autarquias e fundações, devem começar a usar o sistema. O Sistema Eletrônico de Informações é usado pela administração pública desde 2014. Hoje, 29 órgãos utilizam o sistema e outros 59 estão em fase de implementação. A expectativa é que até outubro do ano que vem, toda a administração pública adote o sistema. Além de agilizar a tramitação dos processos, o Sistema Eletrônico de Informações reduz o uso do papel, aumenta a transparência e gera economia dos recursos públicos. A economia dos custos que hoje são assumidos com impressão, com a guarda de documentos, com a manutenção de áreas de protocolo, de unidades de recepção de documentos, com os arquivos e o custo de manutenção dos arquivos é muito alto, porque é um volume que aumenta progressivamente, ano após ano. E temos ganhos que não são medidos em termos orçamentários, mas são medidos em termos de eficiência da administração pública. Redução no tempo de tramitação dos documentos, maior transparência, ou seja, a condição de sabermos exatamente onde o processo está tramitando, há quanto tempo ele se encontra em cada unidade. E assim terminamos esta edição. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.